E aí clanchadão aqui de novo, hoje a gente está vindo com Helltaker Jogo indie puzzle para PC totalmente gratuito Vou deixar o link na descrição para vocês jogarem se quiserem Também vou deixar o link do canal do desenvolvedor Ele faz umas animações inspiradas em RPG muito legais Vamos lá, vamos jogar completo as soluções do puzzle Eu vou deixar na descrição numeradas Com o tempo certinho e o nome das diabinhas Vamos lá A história de Helltaker novamente é interessante Eu preciso de um narrador, mas por favor, me permita Um dia você acorda em um sonho, um harem cheio de diabinhas Entretanto não é um sonho fácil de alcançar, pode custar sua vida Quando diabinhas são envolvidas, nenhum preço é alto o suficiente Você diz enquanto se aventura nas profundezas do inferno Está aí o nosso personagem Muito bem vestido Lançando E ali está a diabinha, nós temos que não bem resgatá-la Mas convidá-la para o harem Você tem o número de movimentos no canto esquerdo E no canto direito é o número da fase O R volta para o começo E a gente tem que concluir Vamos ver se é possível Quando acabam os movimentos você explode Feito! Daí pandemônica, a demônia cansada Não me pandemônica, serviço consumidor do inferno, como eu posso ajudá-la E aí você vai escolher uma opção, se estiver certo Você avança, se estiver errado, você refaz o último estágio Posso te servir ao invés disso Que oferta doce, eu poderia beber algum café Não sou eu mesmo sem Conquistamos a primeira demônia Oferecendo um lanche Agora esta fase já tem uns dentes no chão Elas consomem dois movimentos por vez Feito! Meu Deus, a demônia da luxúria Você e eu, agora! Sem tempo, irmã! Um harem de demônios? Seu tolo, elas vão te picar em pedacinhos Eu tenho que ver isso Beleza, agora o bagulho já está mais complexo Não deu certo Agora deu o cérebro, os demônios triplos Você é um humano? Um humano de verdade? Por favor, nos leve com você Feito! Ah, finalmente É tempo de corromper o reino mortal Isso aqui está mais punk O que foi? Malina, demônio, azeda? Que legal, mais idiotas sem serco Nunca vi sua cara feia antes O que você está jogando? Eu gostaria de jogar com você O que? Videogames? Claro, por que não? Desde que seja Desde que você esteja aqui E jogar jogos baseados em estratégia Seis turmas? O cara dele é muito engraçado quando vem esse Estou de primeira! Estrada! Demônia! Ei! Ouvi sobre um aranha! Estou dentro! Espera, eu tenho um sentimento de arrependimento! Ah, tarde demais! Eu vou de qualquer forma! Vá em frente e tente me parar! As demônias são bem carismáticas! Acho que agora vai! Fazer! Azazel é a anja curiosa! Oh porra pelos céus! Um humano vivo aqui! Está fazendo um humano vivo aqui no inferno! Que incomum! Procurando demônios! Ah, você também? Deixa eu adivinhar! Tese sobre... Pecado moderno! Ou demonologia! Nós deveríamos juntar forças! Agora acho que vai! Efeito! Just Justice! O demônio incrível! Você acabou de resolver esse quebra-cabeça? Que incrível! Pulei via menu! Quer se juntar ao meu aranha? Ah, isso totalmente soa como algo que eu teria feito! Claro, vamos! Quanto mais legal melhor... Não sei lá, está escrito isso... Merrier não sei tradição... Divertido? Feliz? Merrier mais feliz! Oh! Oh! Errou em! Lucifer, a CEO do inferno! Finalmente nos encontramos! Você se provou valioso! Passando por todos os meus desafios! Jure sua alma em mim e te farei o meu escravo mais valioso! Não! Mas se quiser pode se juntar ao meu aranha! Você está tentando conquistar! Você acha que pode escravizar demônios de acordo com sua vontade? Eu posso oferecer café! Jogos estratégicos! Panquecas de chocolate! Verdade! É isso! Você veio aqui e tenta me comprar com panquecas? Você está com sorte! Eu tenho uma coisa para panquecas! Você me convenceu! Esse aranha realmente pode se provar! Divertido! Vamos falar assim! Feito! Levantados os oito demônios! Acho que agora vai hein! Feito! Você acha que... Você realmente achou que poderia sair depois de tudo que fez? Afinal ruim? Muito bem! Você sente que morreu mil mortes! Ainda que as chamas abaixarem, de alguma forma você está vivo! Acabei de achar invasor! Não morra ainda! Nós vamos passar muito tempo juntos! Você e eu! Judgment! A procuradora! Alta procuradora! Inicia a máquina de pecado! O sofrimento deve começar! Agora te concher! Tem que evitar a todo custo! Os dentes que morrem instantâneo! E as correntes que vão aparecendo! Mas tem a sombrinha! Para te ajudar a desviar! E aí ó! Você vai e desce a bicuda na corrente! Você gostou da máquina de pecado invasor? Se renda e me deixe consumi-lo! Não espere! Não desista! Nós queremos sair daqui! Eu ainda preciso de café! Abandone esperança! Seu destino está selado! Judgment! Esse homem pode não saber! Mas ele pertence a mim! Por favor! Pode não danificá-lo! Silêncio! O trabalho real acaba de começar! Você está prestes a começar! Quase! Oh! Oh! Quase hein! Oh! Oh! E das correntes pode tomar dano! Não muito! A gente já tomou bastante! Mais uma eu acho que a gente é ela. Dia de manhã. Essas correntes que te prendem são coisas que te trouxeram aqui. Seu ego, sua ambição e sua luxúria. Você é o seu próprio torturador. Chega procurador. Procurador, procurador, não sei. Eu te ordeno que pare. Nenhuma autoridade está acima da punição. Continua, Judge Mess. Você está com... sei lá, você está com tudo. É, por favor, continue. Esse material é nota 10 até então. Eu deveria ser a Rainha do Inferno porque ninguém está me escutando. Ninguém dá moral para o Lucifer. Estou tomando. Estou tomando duas vezes. Acho que são quatro vezes que pode tomar. Feito mais uma fase. Se por acaso morre, você volta... não volta para o meu, você volta para o meu. Você realmente acha que se soltaria das correntes? Você deveria saber. Esperança leva a desapontamento e desapontamento a desespero. As correntes de desespero são as mais deliciosas. Você deve estar amaldiçoado, Marica. Você achou um nerdão e agora ele já era. Conhecendo a minha sorte, ele já jogou o Necropos de qualquer forma. Deveria ter mantido para mim. Deveria ter mantido para mim. Sim, arrependimento. Não, você arrependa de tudo que você fez. Aí você começa a falar com ela. Eu acho que qualquer opção dá certo, mas a gente elogia o cabelo dela. E ela fala, mentira! Você não vai salvar do seu destino. Eu sei, por isso estou sendo honesto. É verdade, mas nesse caso obrigado, eu acho. Agora vamos voltar ao sofrimento. Deu muito ruim. São quatro pancadas. Essa ultima fase não joga. Um pouco mais rápido as correntes. Estou arrebentando a máquina do pecado. A última palavra antes da dor verdadeira começar Bom, a gente fala algo a respeito de O que iria ser punido antes por ela Cuidado com isso Chega das suas bajulações baratas Eu faço meu trabalho difícil A gente elogia o cabelo dela de novo Olha, eu realmente Não quero fazer isso Mas o pacto está selado Nada te prevê Nada te evitará a sua dominação Entretanto Eu posso Atrasar o seu tormento por alguns anos Se você deixar o inferno E nunca mais nos prepare Nossos destinos são um Eu vou te matar e você vai sofrer Mas pode não ser hoje Então se considere com sorte E fora da minha vista A gente continua Eu disse que está livre Vaza Você quer que eu vá para o seu ar em? Não seja ridículo Você dividiria o teto Com o avatar da dor imortal Que te jurou em sangue E te mataria por tortura? A gente escolhe a primeira opção E aceita ela Ou ela nos aceita na verdade Ela foi a mais difícil Se todas fossem difíceis assim O jogo ia ser bem mais longo Bem mais longo Poderia ser melhor Porque acabou Vendo o quão longe O nosso ritual já se foi Eu vou tentar Legal resolver alguns puzzles E aí Cada demônio ser um chefe Sua jornada chega ao fim Você Pegou os diabinhos com sucesso E hoje é conhecido como Helltaker Entretanto não é uma vida fácil E Talvez será uma vida Curta De muito sofrimento Mas a vida Cheia de sofrimentos Não importa como você vive Então talvez Seja divertido Sei lá Talvez seja divertido Meio que estou na tradução livre já Agora a gente está Na nossa casa E vamos falar com todas as diabinhas Antes de terminar Vamos falar com a Luna Outra Outra Pet Outra remessa de panquecas Feita Veja Hum Está tão bom Obrigado pela ajuda Não Não diga nada O mínimo que eu poderia fazer Mas eu tenho que dizer Que eu ainda estou tentando entender Como você deixa Fina Perfeitamente fina Toda vez E o jeito que gira no ar Deve ser algum tipo de Bruxaria Ou de Experiência Ah claro Melhor dar Panquecas para todos Vamos falar aqui Ó Lust Panqueca Você está lendo Comédia romântica Eu nunca vi Desse tal Romance É a coisa mais safadinha Que eu já vi Talvez eu Tenha feito as coisas erradas Todo esse tempo E Querem um encontro Ah Eu sempre soube que você era um pervertido Degenerável Panquecas Excelente Tem uma pergunta Diga Por que as garotas dizem que você nunca tira os óculos Por que disso? Ah Eu poderia te perguntar mesmo Ah Eu? É porque eu sou cega Essa é a minha história Se importa de compartilhar a sua Talvez outro dia Ah Vamos lá As garotas estão fazendo apostas Eu postei 10 mangos Que você tem visão laser Panquecas e café Panquecas e café Aí está Demônio cansado Ah Demônio cansado Não mais Agora é demônio sadístico Você está muito forte de novo? Não Não Você realmente Fez bem Você Fez bem 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 Fez vontade de errar O hospital local se provou Muito competente Até então Próximo é 5 e 15 Expresso duplo sim Não é meu trabalho É o seu trabalho lembrar Não meu Tô bem Panquecas Você sabe o quão difícil É encontrar um jogo De estratégia Para jogar Tudo o que a humanidade Produz É uma sequência Mal feita Ou uma cópia Ruim Gostaria de jogá-las De qualquer forma Eu também E com muito álcool Precisaremos de muito álcool Panquecas? Claro Mas eu prefiro Eu Mas eu Preciso de Fogo Nada de fumar em casa O que? Ou o que? Vai me punir? Vai em frente Eu sou uma menina Mata Ah você gosta? Não gosta? Ah vai se ferrar Panquecas? Quanto tempo estou aqui? Algumas semanas? Parece pra sempre As coisas que eu fiz E vi Poderia escrever Um papel espetacular E ninguém Acreditaria em mim É muito surreal Ah Em minha pesquisa Apenas arranhou a superfície Se importa se juntar a mim Nos estudos hoje? Você estuda muito Como são as panquecas Panquecas? Nós bagunçamos Tudo Tormentando os vizinhos De novo O que vocês fizeram? A polícia está na porta Por que a polícia está na porta? Panquecas? Invasores estão tentando invadir nosso domínio Devo me livrar deles? Não precisa Eu tomo conta disso Ok Se divirta Vamos lá Polícia Abra a porta Panqueca Ah obrigado Mas ainda temos perguntas E essa é a história de Helltaker Narrada pelo bom e velho Beuzebub Um conto bobo Eu sei Para ser honesto Bem podreira Uma história horrível Sobre pessoas horríveis Mas talvez você encontrou alguma graça nela Talvez uma risada ou duas De qualquer forma Obrigado por fazer companhia Esta velha mosca Acho que não significa mosca Até a próxima Fim Bem bonitinhas as imagens Bem bonitinho tudo Feito é feito pelo Van Ripper Que eu mencionei que tem um canal Vou deixar na descrição Animações de RPG E este joguinho muito legal E o Patrick Quart Carvate Não conheço o trabalho dele Mas Bom jogo Curtinho Mas de graça Estão Pedindo apenas doações E valeu a pena E valeu a pena Eu curti E ai Vocês curtiram? Deixe o seu like Se inscreva no canal Da onde em nossos vídeos A gente joga jogos indie Como esse E Metroidvania E recomendações Deixe um comentário Para a gente Se gostos de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo E amizade E amizade E amizade